Yasmin, primeiro eu vou te fazer uma bateria de 5 perguntas sobre mim. E depois eu vou te contar, a gente vai cantar uns trechinhos de umas músicas minhas que você vai ter que completar junto comigo, beleza? Tudo isso em 1 minuto. Vamos lá? Meu Deus! Primeira pergunta, eu vou pegar aqui a fichinha, porque as perguntas estão aqui nesta fichinha. Ó. Atenção, você tem 1 minuto, o cronômetro tá aqui na tela já. Pode soltar a produção? Como se chamou o primeiro DVD que eu lancei? Como se chamou? Eita. Não. Primeiro DVD. 1, 2, 3. Pronto. Qual é o nome do meu filho? Miguel. Qual hit eu venci o prêmio Multishow de Música do ano em 2019? Atrasadinha. Pronto. Qual é o meu signo? Poxa. Deu? Não. Errou já. É. Qual era a dupla que eu fazia parte com 16 anos? A primeira dupla. O Pedro e Felipe. Boa. Essa é por isso que você nem ia acertar, hein? Falta 20 segundos. Ih, falta 20 segundos e a gente vai ter que cantar, ó. Vai que você arruma o outro. Que tem a lábia no beijo. Que te faz temer o corpo. Pronto, pronto. Tá bom, senão não vai conseguir. Você não merece eu. Merece o malandro que eu vou virar. Você gosta dos que mente. O lúdico dos que trans e depois... Tá bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Essa eu não gravei ainda. Ah, mas tá bom. Nós saímos na semana passada, né? Tá ótimo. Faltou uma música aqui, não deu tempo de fazer, mas tirou onda, tirou onda, hein? Valeu. Você só errou meu signo, né? Eu nasci em julho. Dia 2 de julho. Ou seja, sou câncer, né? Mas enfim... Ai, e minha mãe também é câncer. Caramba. Tá vendo? É só você chutar qualquer coisa e pensar na sua mãe. Deu branco. Mas tá bom, você foi bem. Agora vamos ver a Elane. Elane e a rasca. Agora a vez de vocês. Vou fazer 5 perguntas sobre a rasca. Não vamos cantar, fique tranquilo. Pra não ser tranquilo. Eu queria muito que vocês cantassem. Embaixadinha, não. Embaixadinha também não, porque senão a gente vai quebrar o estúdio. Vamos descer um pouquinho aqui pro treino. Eu queria ver, eu queria ver se você sabe tudo sobre a rasca mesmo. Então vamos lá. Elane, você tem que acertar todos. Mas como a rasca não é cantor, depois, nesses 1 minuto, assim, além de acertar as perguntas, você vai ter que fazer um aquecimento como se fosse entrar pra um jogo junto com a rasca. Beleza? Fácil. Tá de boa? Então vamos ver. Preparar, vamos. Ah, peraí, peraí. O cronômetro já foi. Como se chama a cidade do Uruguai em que ele nasceu? Ah, Nuevo... Alemanha. Alemanha. Não, o país europeu. Nuevo. Nuevo. Próxima. Qual a maior pontuação da história do Cartola que foi feita pelo arrasca? Do Cartola, você me pega que eu não acompanho Cartola. Beleza. Próxima. Em que time ele começou a jogar aqui no Brasil? Cruzeiro. Inclusive eu assistia todo só pra ver ele jogar. Parabéns. Quantos gols ele já marcou pelo Flamengo? Sessenta. Caramba, como é que você sabia disso? Qual foi o máximo de gols que ele fez numa partida? Hat-trick no Campeonato Brasileiro 2019 contra o Goiás 6x1. Olha só, ela sabe mesmo. Agora tem dez segundos pra fazer um polio chinelo, uma flexão, vai. Aquecimento, vai, vai. Aquecimento, aquecimento. Bajamos, bajamos. Equipe, equipe, equipe. E aí, né, de atrás? Uh, estamos prontos. Que aquecimento. Se eu fiz esse aquecimento, eu já tava cansado já, já ia conseguir terminar o programa. Valeu. Desafio foi cumprido. Vocês duas foram muito bem. Então, vocês estão merecendo um prêmio meu e do Arrasca. Produção, tem uma caneta aqui? Deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente vai autografar alguma parte do corpo de vocês. Pode ser o braço, né? Sem nenhuma parte íntima, né, galera? Pode ser o braço. Arrasca. Dá um autógrafo nela lá no braço. Aqui embaixo da minha tapagem do Flamengo. Eita, ela é fã do Flamengo mesmo. Mingão, mingão. A minha cara errar meu nome nas horas dessas. Me ensina a fazer um autógrafo bonito, porque vocês vão ver o meu aqui, viu? Que lindo. Nossa, que lindo. Que letra, filha. Maravilhoso. É pra não lavar nunca mais, viu, galera?